Oi, eu sou a nadadora Mariana Brochado, atleta Ui. E vocês vão poder acompanhar um pouquinho da minha rotina de treinamento, que não é nada fácil. A gente costuma chegar na praia às 7h30 da manhã, onde a gente vai fazer um circuito, que a gente intitulou Circuito Vietnã. Então já dá pra ter uma noção de que não é nada fácil. Depois a gente costuma fazer 45 minutos de hidroginástica. Depois a gente vem pra outra piscina e dá uma nadagem de 3, 4 mil metros por dia. À tarde tem mais treinamento dentro d'água. Então é muito complicado mesmo, muito puxado a nossa rotina, mas acho que vale a pena a nossa superação diária, a nossa dedicação, pra depois estar indo em cima do pódio, representando o nosso país e escutando o ano nacional. Eu acho que toda dedicação vale a pena, toda superação, com a medalha no peito e dedicando a todos vocês.